Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça define que mudança do acórdão recorrido na fase de retratação não exige novo recurso especial. A conclusão do colegiado foi durante a análise de dois recursos apresentados por uma operadora de plano de saúde, condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar indenização por não ter fornecido um medicamento importado para tratamento de câncer. Após o julgamento do tema 990 dos recursos repetitivos, o STJ definiu que os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicação sem registro na Anvisa. Com isso, o Tribunal de Justiça carioca, na fase de retratação, manteve a condenação da operadora, mas alterou seus fundamentos. Segundo o Tribunal Estadual, o princípio ativo do medicamento pleiteado possui registro na Anvisa, de maneira que o julgamento não estaria em desacordo com o tema 990. Diante do novo fundamento do acórdão, a operadora interpôs um segundo recurso especial, o qual, diversamente do primeiro, não foi admitido pelo Tribunal Estadual. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não conheceu do recurso especial, porque o plano de saúde, a despeito de haver complementado as ações recursais, não impugnou especificamente o novo fundamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sendo assim, a terceira turma, por unanimidade, seguiu o voto do relator e decidiu que, se o Tribunal de Origem, na fase de retratação, mantiver o acórdão recorrido, porém com o acréscimo de algum fundamento, não será necessária a interposição de um segundo recurso especial, mas deverá ser assegurado à parte o direito de complementar as ações recursais para impugnação do novo fundamento.